O meu pai vai te perder, o grande é boa que eu tenho para ter O meu coração, eu vou tentar fazer seu mal Esse cara não é doce, ele não é cabrinho Você tem um ciúme, cara, eu não admiço Alô, meu amigo paciente, vem pra cá, meu filho Guedes Alô, meu filho Guedes, meu amigo Guedes Vem pra cá, meu irmão, nós tamo junto, rapaz